Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Fica comigo que está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Deluana, saudação para quem nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode nos assistir ao vivo pelo Sinal Aberto da Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda no nosso canal no YouTube. E o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do programa Conecta, falando da instalação realizada na manhã dessa quarta-feira de um fórum parlamentar de apoio ao governo aberto, uma proposta que partiu do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que está aqui com a gente. Boa tarde, deputado. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que é o governo aberto e qual é o objetivo desse fórum, que foi instalado na manhã de hoje, seguindo a sua proposta. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. É bom estar aqui ao vivo. O governo aberto é um novo conceito da administração pública que enloba um tripé, que é a transparência das contas públicas e, portanto, a abertura total das contas e dos números de governos à população, a questão da inovação no serviço público, trazer mais e melhores serviços públicos com cada vez mais qualidade à população e também à participação social, ou seja, democratizar o exercício da gestão. Isso vem ao encontro dos princípios que devem nortear a administração pública e o objetivo final é que isso não seja um fim em si mesmo, mas que isso seja um caminho, um meio, um instrumento para que governos realizem mais e melhor em favor da sociedade, fazendo a coisa certa do jeito certo. Importante, como o senhor disse, tem a questão do controle social, da participação popular. Quais seriam as melhores formas de estimular as pessoas, de fato, a utilizar essas ferramentas de fiscalização que a própria lei da transparência, por exemplo, oportuniza para o cidadão comum? O fórum parlamentar nasceu com a adesão de 23 parlamentares até em virtude disso, por se entender que a Assembleia Legislativa, o parlamento catarinense, pode e deve ser o ponto de conexão entre tantos atores que podem e devem ser protagonistas em relação a esse tema. Já há um conjunto de legislações avançadas em Santa Catarina e no Brasil, mas é preciso trabalhar cada vez mais no sentido de solidificar essa cultura da transparência, da participação e também da inovação em relação ao serviço público. E o papel do fórum é justamente esse, num sentido supra-institucional e supra-partidário, numa atividade coletiva, cooperar, se dar as mãos e se irmanar na causa de fortalecer cada vez mais essa cultura e dar cada vez mais condições de entendimento à população e de abertura para que a população participe decisivamente no controle e nas decisões de governos. A gente teve na manhã de hoje a instalação desse fórum. Quais são os próximos passos? Vai ter reuniões? O que está programado aí para o futuro? Nós temos um grupo de trabalho formado que envolve protagonistas da sociedade civil, como observatório social, universidades, muitos atores governamentais dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, um apoio importante do próprio Ministério Público e de Tribunal de Contas. Então, nesse grupo técnico de trabalho, uma série de frentes agora passam a atuar numa determinada gama de perspectivas, desde a educação fiscal, cidadã, a questão de levar para as regiões e para os municípios, enfim, manuais de boas práticas, guias de boas práticas, levar para as comunidades esses debates e, claro, através da experiência de todos esses atores, também fazer o papel que a Assembleia deve ter, que é trabalhar no aperfeiçoamento da legislação para que nós tenhamos cada vez mais resultados em relação a esse tema que é tão importante. Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Conecta, deputado Napoleão Bernardes, que vai coordenar, então, o trabalho desse Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E também a gente viu que aqui na Assembleia Legislativa a gente teve a sanção de duas leis que foram apresentadas aqui por deputados e o governo já sancionou, elas estão em vigor na área da saúde agora. Uma dessas leis faz referência à notificação de nascimento de crianças com fissura lábio-palatina, Marcelo. Isso é uma das leis mesmo, como você disse, Deluana. Na semana passada foram várias leis sancionadas, nós estamos focando aqui a questão de leis específicas da saúde e as duas, por coincidência, são do deputado Sargento Lima, do Pacto Liberal. Como a Deluana disse, um deles, uma dessa lei, melhor dizendo, ela trata da notificação de casos de nascimento de crianças com a fissura lábio-palatina. Então, ficaria obrigatório a notificação para fins de acompanhamento dessa criança por parte de toda a rede pública de saúde. A gente sabe que há um tratamento para essas questões que podem garantir uma qualidade de vida a essa criança quando ela se tornar adulta, plenamente de alta qualidade. E a outra lei diz respeito à entrega em domicílio por parte do Estado de medicação oral, que é utilizada por pessoas que estão em tratamento de câncer. A gente sabe que, geralmente, tem casos de quimioterapia que é via oral, não é aquela que você vai até o hospital, até um centro específico, para ficar lá sob o tratamento. O deputado Sargento Lima, autor dessa proposta, dessa lei, quer que as pessoas tenham acesso a esse tratamento, e possa ser fornecido em casa, até para evitar um caso de abandono precoce do tratamento de uma pessoa que, eventualmente, não tenha condição de se deslocar até o local para retirar essa medicação, receber essa medicação, ou não tenha ninguém que possa levar a medicação para a pessoa, para o paciente, até a casa dela. A nossa reportagem conversou com o deputado Sargento Lima sobre essas duas propostas apresentadas por ele e que foram transformadas em lei aqui em Santa Catarina. Acompanhe. Não existe como fazer políticas públicas se você não tem real conhecimento da dimensão do problema. A partir de agora, no estado de Santa Catarina, sim, cada criança que nascer com a fissura labial, ela é obrigada a ser comunicada para a Secretaria de Estado da Saúde. E a partir desses números, sim, que nós vamos poder ampliar o atendimento, que em Santa Catarina já é referência no Brasil, e nós temos que, sim, não só por estar em uma posição confortável, nos acomodarmos nela, mas avançar e cada vez oferecer um trabalho melhor, um serviço melhor para esses pacientes. Nós temos agora a oportunidade de proteger essas pessoas que já estão fragilizadas pelo câncer e também estender essa possibilidade através dos agentes de saúde, que já obrigatoriamente deveriam estar visitando essas pessoas. E como o remédio já foi prescrito pelo médico, não existe o porquê não ser feito em residência, no conforto do lar e na segurança do lar, principalmente. Então, leis que foram aprovadas aqui no Parlamento, já sancionadas pelo governo e em vigor aqui no estado de Santa Catarina. E na tarde de ontem, os deputados aprovaram aqui em plenário a criação de uma frente parlamentar em defesa do saneamento básico aqui em Santa Catarina. Marcelo, qual é o objetivo dessa frente que vai funcionar aqui no Parlamento? A proposição do deputado Carlos Humberto, do PL, ele demonstrou preocupação com o fato de que Santa Catarina, apesar dos excelentes índices econômicos, índices de qualidade de vida, é um dos estados que tem, pelo menos na região sul, um dos piores índices de saneamento básico, principalmente na questão do tratamento do esgoto. Ele citou o caso de cidades que são exemplos, o Balneário Camboriú, onde ele foi vice-prefeito, por exemplo, tem praticamente 100% da rede coletora disponível, porém, ainda falta a questão do tratamento. Então, o objetivo desta frente criada é, basicamente, se debruçar sobre esse assunto, que é muito importante para o estado. Por quê? Porque tem a questão da saúde, você, resolvendo problemas de saneamento básico, principalmente o tratamento do esgoto, você evita uma série de doenças que atingem as pessoas, e você preserva o meio ambiente, o que vai trazer benefícios para a população, não só em termos de qualidade de vida, mas, principalmente, na questão do turismo. A gente precisa lembrar, né, Deluana, infelizmente, nessa temporada, aqui em Florianópolis, foram vários pontos impróprios para banho, em virtude de problemas com saneamento. Então, é algo que o estado realmente precisa se debruçar. A nossa reportagem conversou com o proponente da criação dessa frente, o deputado Carlos Humberto, e você acompanha agora a justificativa dele para essa iniciativa. O Brasil tem 56% de rede coletora e tratamento de esgoto, a sua população amparada, Santa Catarina é 26%, são 5 milhões de catarinenses que não têm acesso à rede coletora e tratamento de esgoto. A gente sabe que isso causa outros problemas relacionados à saúde pública, e que, por aí vai, isso não combina com Santa Catarina. Santa Catarina é esse estado fantástico, que se destaca em tantos números e com tanta qualidade. Nesse quesito, tem deixado a desejar. Somos o 18º pior estado da federação, entre os 27 entes federativos. E essa frente parlamentar quer trazer essa discussão, a aproximação dos poderes, para que a gente ache uma solução, no menor tempo possível, para que a gente dê uma resposta à população catarinense. Esse deputado Carlos Humberto, então, falando sobre essa nova frente, que deverá ser instalada aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, lembrando também que a reportagem completa sobre essa proposta está na agência de notícias do parlamento, www.alesc.sc.gov.br. E agora chega aquele momento em que a gente começa a falar um pouco também sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Nosso colega Tiago da Luz já está aqui com a gente agora. Tiago, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, o destaque das redes de hoje é sobre uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa, e já sancionada pelo governador. Ela concede pagamento de pensão especial a pessoas que têm o autismo severo. Essa nova lei foi proposta pelo deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB. Ela garante ao autista, nível 3, o direito de receber o benefício no valor de um salário mínimo mensal do governo do Estado. Os pré-requisitos para pedir essa pensão você pode saber entrando lá no nosso Instagram, arroba Assembleia SC. Lá nós temos um link, você pode entrar. Inclusive, lá nesse link tem a lei na íntegra e também você pode acessar o benefício. Então, aí mais uma lei aprovada aqui pela Assembleia Legislativa que beneficia o catarinense. Lembrando, né, Tiago, que essa lei é importante porque no autismo de grau 3, né, Marcelo, o autista é completamente dependente dos outros para atitudes simples do dia a dia, né, como se comunicar ou mesmo se movimentar. Então, é uma iniciativa importante aqui, já em vigor aqui no Estado de Santa Catarina. Muito obrigada. A gente conversou, então, com o Tiago da Luz das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, sempre falando sobre o que acontece aqui no Parlamento. E o programa de hoje, o Conecta, vai ficando por aqui. Uma boa tarde para todos. Lembre de seguir a Assembleia nas redes sociais, arroba Assembleia SC no Instagram, no Facebook e no YouTube. E daqui a pouco começa a sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, também com transmissão ao vivo pela TVAL e no YouTube da Assembleia Legislativa, Assembleia SC. Uma boa tarde para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho